Na Raspita Social Com as menina alerquina Que todo meu cabisbilhota É que no belo dia Eu aviso terrelo e pulo Aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar Que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje veio julgar Aí agora vai constar Pronta, vem aqui E vê se não pode, tá bom não Pra sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só quem te ralar Pronta, vem aqui E vê se não pode Tá bom não, tá sentar com o dom E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só quem te ralar Pronta, vem aqui E vê se não pode Tá bom não, tá sentar com o dom E já vou avisar E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só quem te ralar É só quem te ralar Tem umas menina Pronta, vem aqui Pronta, vem aqui E vê se não pode Tá bom não, tá sentar com o dom E já vou avisar E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só quem te ralar Pronta, vem aqui E vê se não pode Tá bom não, tá sentar com o dom E já vou avisar Tchau Tchau Tchau